Sabe aquelas pessoas que roubam a nossa energia, que são ladrões da nossa felicidade? Para essas pessoas, gente, existem várias atitudes que a gente pode tomar. E elas vêm de todo lugar, tá? Elas podem vir das redes sociais, elas podem vir do nosso trabalho, elas podem vir até dentro da nossa casa e da nossa família. Uma das atitudes é, tudo em rede social que você percebe que te faz mal e te faz sentir menos, se afaste, deixe de seguir, deixe de ver. Pessoas que você percebe que são pesadas demais, por exemplo, estão no seu trabalho, mas você não consegue fugir delas fisicamente, porque trabalham em área próxima, se afaste delas emocionalmente, deixe de entender e dar significado para o que ela te diz e da maneira que te afeta. Agora, se é um familiar muito próximo, como por exemplo, um pai e uma mãe, que você percebe que só te critica, só te rebaixa, só te inferioriza, trabalhe muito aí a compaixão, trabalhe aí muito o perdão, o entendimento, muitas vezes, que essa pessoa está doente emocionalmente. É uma situação complexa, difícil, mas tem que se aprender a lidar com ela.